Como vocês gostam muito, hoje vou mostrar outro portátil que além de ter uma qualidade top de construção, é ótimo para emulação. Esse carinha aqui é o RG351V. Será que vale a pena comprar ele? Mas rapidinho, antes de ir para a análise desse carinha, obrigado InterShop por patrocinar uma parte desse vídeo. O InterShop, pessoal, é o marketplace que você consegue ter, além de cashback, desconto em diversas lojas online. E olha só, não precisa ser corretista. Se você tiver conta no Inter, você vai ganhar algumas coisinhas a mais, beleza? Você clica lá, coloca seu CPF e já consegue acessar a loja para sim ter cashback e desconto, tá bom? E outra coisa melhor, o cashback cai direto na sua conta, você acessa o aplicativo e pode ver. Mas se você não for corretista, você vai conseguir ter um cashback também, vai conseguir usar o desconto. E lembrando que esse mês, dia 7 do 7, vai ter o InterDay, que é um dia no qual o InterShop oferece descontos, cupons e cashbacks especiais para quem é cliente. Então, guarda essa data aí, se você está precisando comprar alguma coisa, já vai dando uma olhada aí no InterShop, para você, além de ter um desconto legal, ter um cashback bacana, beleza? Agora, bora voltar para a análise desse carinha aqui, que vocês vão gostar. Já adianto que aí na descrição vai ter o link para comprar com cuponzinho de desconto de uso limitado. Comprei no site da Banggood, não foi taxado. Como a caixa não é muito grande, ele não é muito pesado, isso ajuda bastante, mas como sempre é questão de sorte. Mas eu vi muita gente lá que comprou e não foi taxado, tá? Vamos começar falando então sobre o hardware. E em questão de specs, ele é a mesma coisa do antigo, o RG351P, tá vendo? Eles são da mesma empresa, usam o mesmo tipo de software, de processador, porém, esse carinha aqui tem um form factor diferente, vocês podem ver que ele é vertical, e tem uma bateria um pouco maior. Em questão de hardware, esse carinha aqui é igual ao anterior, o RG351P. Eles são da mesma empresa e usam o mesmo software. Inclusive, esse carinha aqui, eu já fiz vídeo dele, e eu acho ele melhor que o PS Vita para emulação, muita gente me xingou, mas é a verdade. Ele usa um processador RK3326, uma GPU Mali e 1GB de RAM. No caso desse carinha, ele tem uma bateria um pouco maior de 3.900 mAh, que a fabricante fala que vai durar cerca de 5 a 6 horas, porém, depende muito do jogo. Nos meus testes, com jogos mais pesados, você vai conseguir ficar 3 a 4 horas, o que, na minha opinião, é uma boa autonomia. A grande diferença entre esses dois está no seu formato, e que muita gente prefere esse, pediu, e a empresa atendeu, porque ele tem o formato vertical, lembra muito o Game Boy antigo, com seu formato. A tela fica em cima, os botões principais embaixo, com o analog, e atrás fica o R1, R2, L1 e L2. E como outros produtos da Anbernic, que é a empresa que fez esse carinha, a construção dele é muito boa, não possui rebarba de acabamento, os botões tem um excelente grip e click, tá? São bem silenciosos, o analog tem função de L3, também tem um bom grip, e em questão de barulho, só os de trás, né, os gatilhos são mais barulhentos, olha. Tá vendo? Eles são um pouco mais barulhentos, tá? Mas é um console muito legal de se jogar. A pegada é muito boa, ele tem um pequeno detalhe, um leve rebaixo atrás, que ajuda e deixa mais confortável de se usar ele por horas e horas. E sobre cor, esse meu aqui é na cor preta, transparente, dá pra você ver um pouquinho como ele é por dentro, mas temos também a versão cinza e uma versão estilo amadeirada, que imita um acabamento mais rústico, vamos dizer assim. E na caixa, além do cabo, vem uma película protetora pra tela, isso eu achei bem legal, se você quiser aplicar, você pode, achei bem legal a empresa mandar isso. Embaixo temos duas entradas USB-C, ambas com função OTG, aí você pode ligar uma plaquinha no Tufel, ou ligar um controle sem fio, mas só uma que tem função pra você carregar o aparelho, beleza? E entre elas temos a saída P2, que pra mim a melhor coisa foi eles terem colocado embaixo, nesse daqui em cima, então às vezes você tá jogando, você tem que passar o fio por trás pra não ficar na frente da tela, por ela ser embaixo é muito legal. E algo que chama muita atenção nesses portáteis da Ambernic é a tela. No caso desse tem 3.5 polegadas, que é um tamanho bem satisfatório pra se jogar os jogos antigos, o aspecto dela não é tão wide, então assim, em jogos mais antigos, de 8 bits, 16 bits, não vai ter aquela borda preta gigante que incomoda um pouco, se você quiser até esticar mais você pode, o emulador dele é muito bom. E além disso, é uma tela IPS, ou seja, tem ótimas cores e um excelente ângulo de visão. Sério, eles capricham muito nessa telinha aqui. Um ponto negativo pra mim, em relação ao antigo, né, a versão RG351P, é no caso do som. Beleza, é um falante muito bom, é um falante alto, porém é mono. Agora só temos um falante aqui no canto direito inferior, eu acho que fizeram isso pra manter o design, o estilo de um Game Boy mesmo, porém é um downgrade. Antes era um som estéreo, a gente tinha duas caixinhas de som aqui embaixo, agora é um somzinho mono. Mas você resolve isso colocando um fone P2. O sistema que ele usa é o Emuelec com Retroart pra rodar os emuladores. E tal como a versão anterior que testei, ele é muito capaz pra emulação de quase todos os consoles que já vem instalado, inclusive com um cartão de 64GB cheio de joguinho. Sério, deve ter mais de 4 mil jogos aqui. E pra colocar é muito simples, ele tem dois cartões de memória, um de 16 com sistema que você não mexe, e um de 64 que você pode colocar no seu computador e assim passar as runs. É muito simples mesmo, é só literalmente arrastar. E sobre performance nos jogos, é igual o antigo. Até o Playstation 1 tudo vai rodar perfeitamente. Se tiver algum outro jogo que a performance não esteja legal, você pode mudar o emulador facilmente pelo menu do Emuelec e assim você vai conseguir ter uma experiência melhor. Isso pessoal foi algo que eu li em alguns fóruns falando sobre ele, porém eu não tive esse problema. Tudo que eu taquei aqui pra testar rodou legal. Então se você quiser jogar jogos mais de Super Nintendo, Game Boy Advance, Mega Drive ou até mesmo o Metal Slug do Neo Geo, ele vai rodar numa boa. Na era 3D, o Playstation 1 também não será problema. Eu, pelo menos todos que eu testei aqui, não tive problema. Se você pegou um carinha desse, coloca o Spider-Man 1 pra rodar nele e vai jogar esse jogo que é muito, muito bom. Agora eu vou começar a jogar o 2 que eu nunca zerei. No caso do Nintendo 64, alguns jogos mais pesados, mais intensos como o GoldenEye, não rodam legal, tá? Agora o Mario 64, Mario Kart e outros jogos do Nintendo 64, não tão pesados, rodam numa boa, eu não tive problema. Inclusive no antigo eu zerei todos os campeonatos, dos 50 cilindrados até os 150 e depois o invertido aqui nesse carinha. Eu tava numa fase de jogar muito Mario Kart 64 e ele foi muito legal pra isso. Nesse carinha eu também zerei o Sonic Adventure 2 de Dream Quest. Sim, eu mostrei isso no review que eu fiz dele, não tive problemas, tá? Apesar de algumas quedas de frames e às vezes glitz no áudio, coisa muito rápida, que não atrapalhava a minha diversão. Eu sou fã do Sonic Adventure, ou seja, se você quiser pra rodar Dreamcast alguns jogos, você vai conseguir zerar nele sem problemas nenhum. Dependendo do jogo, se for mais intenso, ele vai dar uma gargaladinha, não vai ficar legal e aí eu não compro pensando nesse console. Mas, por exemplo, eu tô baixando o Sonic Adventure 1 pra jogar nesse carinha aqui, eu zerei o 2 várias vezes, mas nunca zerei o 1. Agora, PSP, eu não compraria pensando nele, tá? No caso, rodar jogos 2D do PSP roda legal. A mesma coisa pro DS, que é um ambulador mais pesado também, poucos jogos rodam bacana, mas não queira jogar GTA de PSP, aí é melhor você comprar um PSP ou PS Vita pra isso. Se você gosta de PS1 pra baixo, pode ir sem medo que qualquer um desses dois carinhas vai ser perfeito. Eu, no caso, tô preferindo esse daqui, que é o V, né, que ele é vertical, assim, pra jogar do que esse. Esse é mais portátil, só que eu tô achando esse carinha melhor. A pegada melhor, a bateria um pouco melhor. E uma grande vantagem do RG351V é que ele tem uma plaquinha de Wi-Fi interna, então você pode conectar na rede pra assim buscar uma atualização e tudo mais. É muito legal. Pra rodar PSP e PS Vita, é melhor você comprar um PSP ou um PS Vita mesmo. Agora, se você quer emuladores mais antigos, esse carinha vai continuar sendo melhor que um PSP ou até mesmo que um PS Vita, vai rodar mais emuladores, e no caso do Vita, vai ser até mais barato. Todos os emuladores têm recursos como Save State, Load State, Fast Forward, e tudo você controla apertando a tecla Function aqui. Você aperta Function R1 pra dar um save, Function L1 pra download, e isso é muito bacana mesmo. É um sistema bem completinho e bem intuitivo de se usar, beleza? Esse foi um rápido vídeo pra falar desse carinha aqui, mas qualquer um desses dois carinhas que você comprar pra emulação, você vai estar bem servido. Eu vou deixar o link aí na descrição com o cupomzinho pra você conferir, beleza? Eu sou o Gabriel de Pinho, eu vou ficando por aqui, e até a próxima.